E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Outro beat, irmão Quem confesse, sabe Você, você, é sua beleza É batalhada dos palitos Você tem que conhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É batalhada dos palitos Você tem que conhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu vou mandando Eu tô com meus parceiros Improvisando é desse jeito Você tá ligado Tem que acreditar no sonho Manter o respeito É disciplina Aqui tudo acontece Eu vou vivendo nessa risca Eu passo a bola da vez Para os meus parceiros Então presente aqui Só rimador verdadeiro É o nosso futuro Da nação Eu tô com meus irmãos Vai Uma 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 Eu cheguei aqui Mano, não quero milhar Mas se você falar Ponto, mano Vou ter que te regaçar Que ele tá me acordando Com o Dela que tá bravinho Porque sabe que nunca vai ganhar De um fim vazio Falei, desculpa Não pode chamar Que esse é o nosso frio É que a bunda Só o forte de canto Eu tô com meus filhos Eu não lembro No meu peito É melhor você pagar Porque se eu fizer o meu Eu vou te ter que eu não arregaçar Ah, pode pá Eu quero ver você É Mas Eu vou me dar Eu preciso Chega o caça Eu sei que você não Não acha graça Você não é sem raça Você não tem graça Eu vou falar Não é nada Você parece Os morfos ali da praça Para de ir Eu tô matando Vai escorri Ó Tá ligando aqui Por o norte Que é a liga Não meeneca Cê tá ligando Amando Amando É mais quando matter Mas Eu tô matando Você não é Não é nada Polic筒 Vai escorri Tá ligando Tá ligando Cê tá Você não é É Vamos lá pra casa, fazia. Vamos lá pra casa, fazia. Vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa, fazia. Vamos lá pra casa, fazia.